Bom dia, bom dia sétimo A, boa tarde sétimo B. Sétimo A é a aula do dia 22 de setembro, sétimo B dia 18 de setembro, tá? E os roteiros para o sétimo A, o dia 15 de setembro, para o sétimo B, presta atenção sétimo B, vocês vão ter um único roteiro sétimo B, que vai ser dia 2 de outubro, e nesse roteiro do sétimo B vai estar tudo. O sétimo A vai ter dois roteiros, o sétimo B só vai ter um só, tudo no dia 2 de outubro. Por quê? Porque essas aulas que eu vou dar para vocês agora, vai ser nas semanas de prova bimestral, e quando tem prova bimestral, não pode ter roteiro, né? Então, no caso do sétimo A, os roteiros que seriam dia 18 e dia 29, não pode ter, porque vocês vão estudar e fazer prova. E no caso do sétimo B, os roteiros do dia 18, do dia 25, também não pode porque é prova. Quer dizer, então, que para o sétimo A vai ser um roteiro no dia 15 e um no dia 2, e para o sétimo B vai ser tudo no dia 2, tá? Qual que é o motivo? As provas bimestrais, que quando tem prova naquele dia, não pode ter roteiro, não pode ter lição de casa, tá? Então, pessoal, sétimo A, o roteiro é o dia da aula, o roteiro é antes, é dia 15, sétimo B o dia da aula, e o roteiro é só em 2 de outubro, tudo de uma vez, tá? Porque o sétimo B vai ter um único roteiro, um, para todas as aulas, tá? Tudo bem, ó? Tive que fazer até um esquema aqui para eu achar que está tudo certo no final, tá? Gente, nós estamos começando agora o quarto bimestre, Quer dizer que a partir daqui é o quarto bimestre, tá? Outras provas, tudo, e tem agora duas perguntas, tá? A primeira é super importante, presta bastante atenção, para isso eu vou dar um truque aqui, ligar a imagem, vou apagar a luz da frente, tipos de indústria, tá? Respira, Indústria, tem três tipos de indústria, tá? O primeiro tipo é a indústria de base, indústria de base, ela é a base para todas as outras, se não tiver essa indústria, você não tem nenhuma outra indústria, ela é o princípio, ela é a base, ela é primordial para todas as outras, tá? É uma indústria, então, muito cara e muito grande, porque ela é muito importante, tem dois tipos de indústria de base, que são as disparadas, as mais importantes, uma é a siderúrgica, uma indústria siderúrgica, que é um tipo de indústria de base, tá? Olha uma siderúrgica, aqui é no Brasil, é bem grande, ocupa um terreno gigantesco, é uma indústria que custa, para fazer uma delas, no mínimo uns 2 bilhões de dólares, porque envolve muito terreno, muita instalação, tem que ter uma ferrovia, onde vai levar minério de ferro e carvão, envolve muito dinheiro, tá? O que você faz em uma siderúrgica? Ela é ultra importante, porque é a indústria que vai pegar o minério de metal, vai pegar o carvão mineral, que aqui já é uma temperatura, né? E é lá que você vai extrair o minério, o metal do minério, é que através do calor, do carvão mineral, vai derreter aquele metal que vai sair do minério. Então, por exemplo, para você fazer aço, a base de ferro, que você usa para tudo, tudo que você imaginar, máquinas, tá? Você imaginar aparelhos, você imaginar automóveis, você imaginar um prego, para fazer um prego, aquela parte de aço que tem dentro, você tem que ter um aço, que é o metal, né? Você não acha metal assim na natureza, você acha uma pedra, você tem que extrair, tirar o metal daquela pedra. No caso do ferro, daquela pedra que é a hematita, você tem que aquecer a mais de mil graus, para o ferro derreter, virar o aço, e você ter o metal, né? Então, na siderúrgica que é enorme, aqui tem um monte de carvão mineral, sendo estocado, que vai ser queimado, para derreter os metais, né? Tomar uma aguinha aqui, espera aí, é uma aula normal. E o Brasil, com a idade, não tinha siderúrgica, tá? Eu vou te contar a historinha, aqui a pergunta 39, que é a próxima, tá? Como que o Brasil conseguiu sua siderúrgica, né? Então, na siderúrgica, você pega o carvão, você queima o carvão, com altíssimas temperaturas aqui, aqui você joga toneladas, de minério de ferro, e o metal, o ferro que está nesse minério, vai derreter, vai separar das pedras, do que me interessa, né? Olha o tamanho das máquinas. Aqui, você lembra que é na China, chinês, tá? Olha aqui, jogando minério de ferro, para derreter aí, onde estão queimando o carvão mineral, né? Dá uma olhada. Olha o tamanho do equipamento, das instalações, olha o calor que sai daqui, onde vai derreter, ó, aqui, ó, essa caçambona aqui, puxando a fundidácea, e vai jogar o metal lá, né? E daí, depois, um processo ultra complicado, feito na siderúrgica, você extrai o metal, mistura com outros componentes, vira o aço, né? Esse aço é prensado, até virar essas bobinas aqui, ó, de aço, né? Olha aqui, um cara olhando, fazendo a inspeção, aqui está as bobinas de aço, feita na siderúrgica. As empresas vão comprar essas enormes carretéis, né? Bobinas de aço, e vão transformar em geladeira, fogão, em janela, tá? Em vitro, em máquinas, tudo que você imagina, tá? Então, é fundamental você conseguir fazer o seu próprio metal, o seu aço, para não depender de ninguém. Isso é feito na siderúrgica, tá? Outra indústria de base é a petroquímica. Também é uma indústria enorme, muito cara. O que vai fazer a petroquímica? Vai pegar o petróleo, que parece uma gororoba preta, né? O petróleo natural, que é uma gororoba, uma pasta preta, não serve para nada. Você tem que botar nessa indústria ricaíssima, que ele vai ser fervido, e num processo chamado destilação, você vai aprender em química a partir do oitavo ano, tá? Eles vão extrair do petróleo todos os componentes do petróleo. Aqui. Num processo complicadíssimo. Você vai pegar lá o petróleo, e daí, você vai tirar lubrificante, ceia, óleo diesel, querosene, gasolina, graxa, vai tirar combustível de avião, daí o que vai sobrar é o asfalto, né? Você tira um monte de coisa a partir do petróleo cru. Esse petróleo gororoba vai aqui, vai ser aquecido, e transformado em tudo que você imagina, principalmente combustível, né? Querosene, gasolina, o diesel, não pode esquecer que asfalto também é feito de petróleo, não pode esquecer que tudo que é material plástico, sintético, é feito de petróleo, porque é feito de componente chamado hidrocarbonetos, que vem do petróleo. E do petróleo, inclusive, você faz fertilizante. Você tira a componente da base de nitrogênio do petróleo, que é o fertilizante da comida que você se alimenta. Então, o petróleo não é só combustível, é muita coisa. Então, você não adianta nada você ter o petróleo e não poder transformar em tudo isso que você precisa. Você tem que ter a petroquímica para pegar o petróleo bruto e transformar em todos esses produtos. Se você não fizer isso, tem que comprar já pronto e custa muito caro. o ideal fazer no seu país, né? Olha o tamanho de uma petroquímica. Imagina pagar essas instalações, o preço, o que é isso, né? Também custa alguns bilhões de dólares, tá? Petroquímica, tá? Daí vem o segundo tipo de indústria, que é a indústria de bens de produção, tá? indústria de bens de produção é a indústria que faz coisas que produzem outras coisas. Indústria de bens de produção é a indústria que faz coisas que produzem outras. Uma coisa que produz outra, por exemplo, uma fábrica de cimento, você tem que fabricar o cimento, daí o cimento você fabrica, vai fazer o quê? constrói tudo o que existe no país, inclusive a indústria, né? Então, o cimento é bens de produção, porque com o cimento você produz as construções, tudo o que é construído que tem no país, tá? É uma indústria bem grande, bem cara, não é tudo o país que tem, tá? Então, ó, é uma indústria de cimento, olha o tamanho também das instalações do equipamento, onde vai colocar areia, quartzo, calcário, vai ser tudo aquilo queimado, triturado, num processo complicado que vai virar o cimento, né? Olha o tamanho dessa fábrica aqui, é o cimento nacional, os três tipos diferentes, né? Cimento, concreto, né? Então, tem também uma estrada de ferro, onde o trem chega com milhões de toneladas de areia, calcário, quartzo, né? e aqui vai ser produzido o cimento. Você consegue imaginar um país sem qualquer construção? Você vai fazer uma casa? Cimento. Prédio? Cimento. Viaduto? Cimento. Uma indústria? Cimento. Uma estrada? Para tudo vai cimento. Você tem que ter, né? Então, é na indústria de bem de produção que no caso é de cimento. Olha aí também, olha o tamanho dessa fábrica de cimento aqui no Brasil. Olha o tamanho da fábrica, tá? Então, cimento é uma indústria bem importante de bens de produção. E outra indústria de bens de produção é a indústria que faz grandes máquinas. Por quê? Eu não falei que são coisas que produzem outras, essas grandes máquinas são as que produzem tudo que você imagina. Onde que foi feita a minha camiseta? O meu tênis, tá? Onde? Uma indústria. O que que fez? Uma máquina. Onde que é produzido, por exemplo, aqui, o projetor que está projetando a imagem aqui. O projetor, olha, aqui é me ofuscando. Feito numa indústria que usou máquinas, né? Então, indústria de grandes máquinas. Eu não estou falando de um relógio que é um tipo de máquina, de um celular que é um tipo de máquina, de um ventilador que é um tipo de máquina, de uma geladeira que é um tipo de máquina. Eu estou falando de grandes máquinas, ó, essas daqui, ó, que são usadas em indústria. Tem que ter uma indústria que produza essas máquinas enormes, né? Quem que, qual que é essa indústria de bens e produção? Então, produz cimento e essas grandes máquinas produz, ó, essas grandes máquinas, tá? Que será que estão produzindo aqui? Imagina, você que é máquina grande, né? Produz grandes máquinas. Olha o tamanho das máquinas aqui, ó. Está vendo? Alguma indústria que produz isso aqui, né? Olha aqui, ó, que produzem, aqui eu sei o que que é. É alguma indústria de alimento, né? Porque é de alumínio, tem que ser limpinho, tudo, né? Então, produz essa máquina gigantesca que vai produzir, sei lá, toneladas de biscoito, de macarrão, não sei, né? Olha aqui, essa máquina gigantesca, bem ter, pesa toneladas, né? Que deve imprimir jornal, né? Revista, folheto, né? E essas grandes máquinas robotizadas, né? Tudo que funciona por computador, máquina bem moderna, que usa, por exemplo, nas indústrias que fazem automóveis, né? Alguma fábrica tem que fabricar essa máquina, né? É a fábrica de bens de produção. Tá me entendendo então? Tá. Então, você tem a indústria de base, que é petroquímica e siderúrgica, você tem a de bens de produção, que são essas grandes máquinas e cimento, daí você tem o terceiro e último tipo de indústria, que é a indústria de bens de consumo. É a indústria de coisas que as pessoas consomem. É a indústria que faz as coisas que pessoas comuns que nem eu e você compram, tá? Você já comprou, por exemplo, algum remédio, um refrigerante? Já comprou algum remédio que não aparece aqui? Já. Já comprou um par de tênis? Já comprou um computador? Já comprou um micro-ondas, tá? Já comprou um anel? Então é tudo coisas feitas a indústrias que pessoas comuns que nem eu e você que vai comprar. Por exemplo, eu nunca comprei uma máquina de 12 toneladas que é bem de produção. Eu nunca comprei 50 mil manadas de aço, né? Dústria de base. Mas eu já comprei roupa, refrigerante, um shampoo, pasta de dente, um relógio. Então é indústria de bens de consumo. Então são as indústrias que fazem as coisas que a gente vai comprar, né? Tem dois tipos de indústria de bens de consumo, tá? Tem a indústria de bens de consumo não duráveis. É alguma coisa que foi feita e você vai comprar, vai consumir e que não dura muito tempo. Comprou, usou, acabou. Por exemplo, qualquer comida que você pensar industrializada é uma indústria de bens não duráveis. Aqui, por exemplo, a leite longa-vida, a leite de caixinha. É uma indústria que está colocando o leite aqui, né? Comprou, abriu com o locador, né? Aqui, por exemplo, o que que é? Aqui, é a indústria de sabonete. Aqui é sabonete. artigos de higiene e limpeza, né? Você também comprou um detergente, você comprou, por exemplo, canto, sabão em pó. Você comprou, usou, acabou. Feito numa indústria, né? Aqui é sabonete. Está cortando os pedaços, vai numa máquina que vai prensar para dar o formato, né? Vai embalar e você compra o sabonete. Tá? Indústria de remédio. Porque o remédio, você comprou, tomou, espero que você saia, se cure, né? E acabou, né? Remédios. Indústria de vestuário de roupa. Professor, como que roupa é não durável? Eu tenho já a minha camiseta faz cinco anos. Daí, ô professor, o sapato que eu tenho era do meu avô, tem trinta anos, tá? Apesar de ter roupa que dura bastante tempo, roupa é considerada não durável. Porque você não compra uma só, você compra um monte. Então, por exemplo, eu tenho só essa camiseta? Não, não, não. Eu tenho um monte. Só a branca eu tenho umas treze, tá? Eu tenho uma de camiseta cuerta, eu tenho uma só? Não, não. Eu tenho um monte, né? Um par de meia só? Não, não. Só um casaco? Roupa, você tem um monte, né? Então, como roupa você compra bastante e você usa um tempo depois de usar mais, né? É considerado como bem não durável. Vestuário. do mesmo jeito que a indústria de calçados. Calçado, sapato, também é considerado não durável. Ah, mas os sapatos do meu avô tem cinquenta e cinco anos e é meu. Tudo bem. Você só tem um par de sapato? Não, né? Você tem tênis, tem sapato, tem chinelo, né? Você tem bastante. Tênis, eu tenho sete pares, né? Chinelo, eu tenho três, né? Então, você tem... Sapato, eu tenho um. Caramente, eu saio para usar telegravata, né? Mas eu tenho um monte de calçado. Então, você tem bastante. Calçado também entra como bem não durável. Então, você compra arquivo de higiene, de limpeza, você compra roupa, compra sapato, você compra uma pia, dá para funcionar o teu aparelho, né? É tudo coisa que você usa o tempo, acabou, vai para o lixo, né? E também tem o bem de consumo durável. O bem de consumo durável é a coisa que você compra vai consumir e que dura bastante tempo. Então, por exemplo, veículos, né? Um automóvel, você compra o carro para sair uma vez da cruz. Não, né? Você usa vários anos e depois para trocar de carro, você até vem do seu antigo para pegar o outro. Alguém vai comprar o seu antigo e continuar com ele, né? Então, um automóvel, um veículo é um bem durável. Uma moto também é considerada um bem durável, um tipo de veículo, né? Um caminhão, um trator, né? É um bem durável. E aqui, ó, é uma fábrica de máquina de lavar. Máquina de lavar é um eletrodoméstico, né? Máquina de lavar, fogão, geladeira, micro-ondas é também um bem durável. Você compra e usa um tempão, né? Outra coisa que é um bem durável, móveis, né? Aqui está fazendo cabeceira de cama. Móvel, cama, cadeira, armário, indutíta, sofá, tudo isso também você compra e usa um tempão, né? Os móveis. Móveis também é bem durável. Olha aqui, uma outra fábrica de móveis faz cadeiras, né? Ó, cadeiras também. É um bem durável, né? E também é um bem durável. Eletrônicos. Aqui é uma fábrica fazendo televisão, ó. Fazendo TV. Televisão também é um bem durável. Televisão, aparelho e som, né? Ar-condicionado, um computador. E olha aqui, por exemplo, aqui é uma fábrica de celular, né? Celular também é considerado um bem durável. Ah, mas eu trato dinheiro em ano. Tudo bem, mas você usa um tempo vários dias, bastante tempo, né? E depois você não põe no lixo. Você pega, vende, passa adiante, né? Então, eletrônicos também é um bem durável, tá? Tudo bem, pessoal? Os três tipos de indústria. O bom da videoaula é que se você não entendeu direito, você pode parar, dar um pause, voltar, assistir de novo, né? Isso é importante. Essa pergunta 38 seria uma que teria asterisco, tá? Agora eu vou para 39, que é a siderurgia no Brasil. Espera que eu estou aqui, ó, aqui do lado. Vou fechar essa aqui. Apagou tudo, espera que vai aparecer. Não quero mais esse. Aqui. Deu tudo certinho. Apareceu aí? Apareceu aí, ó. Agora é a pergunta 39. Escreva sobre a siderurgia no Brasil. Siderurgia, siderúrgica, né? É uma fábrica grandona que você vai derreter os minérios para tirar o detalhe, né? Essa aqui foi a primeira do Brasil. É a siderúrgica de volta redonda. Ela fica lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, lá no Rio de Janeiro, tá? Foi a primeira do Brasil. E eu vou te contar a história dela, tá? Antes de ter essa siderúrgica, coitado do Brasil. O Brasil não conseguia derreter os minérios. A gente tinha que comprar cobre, alumínio, ferro, aço, da Europa, Estados Unidos. Então, a gente dependia deles, né? E eles cobravam bem caro. Então, a gente tinha que comprar de fora, porque a gente não conseguia fazer aqui. A gente não tinha uma siderúrgica, lembra? era uma fábrica muito grande e caro. A gente não tinha. E daí, estourou a Segunda Guerra Mundial, que eu vou explicar agora como ele estava voando, tá? Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro rico estava em guerra e eles precisavam de todo o metal que tinha lá para fazer armamento, canhão, avião de guerra, né? Resultado, o Brasil queria comprar metal. Eles vendiam para a gente? Não. Porque eles estavam em guerra, eles estavam usando, né? O Brasil se ferrou. Como que o Brasil vai fazer sem metal? Sem aço, por exemplo? O Brasil ia parar? Então, o Brasil precisava desesperadamente ter uma siderúrgica para o Brasil fazer seu próprio metal, né? Porque minério que tem aqui, tinha que conseguir derreter e pegar o metal, né? Mas ele não tinha siderúrgica. Era a época que quem estava no poder era o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Ele ficou no poder de 30 até 45. Esse cara estava ali 40, aí quando ele fez 10 anos, né? Ele ficou 15 anos no poder. A princípio, ele era um bom presidente, mas depois para ele ficar tanto tempo, né? Que ele virou um ditador. Ele deu um golpe e ficou no poder, tá? Então, ele fez coisas boas e também coisas muito ruins, tá? Uma coisa é que ele era ditador e ele tinha, assim, bastante simpatia pelo Hitler. Hitler. Na Alemanha, né? Que era o desgraçado que provocou a Segunda Guerra Mundial. Os americanos entraram nessa guerra para combater o Hitler e os amiguinhos do Hitler, que era a Itália e o Japão, né? Vou explicar direitinho no ano que vem, tá? E o americano falou Ô Brasil! Entra na guerra! Ajuda a gente! Porque todos os países do mundo que eram bons, eles estavam do lado dos americanos para derrotar os alemães, italianos e japoneses, né? Eram os aliados. Então, qualquer ajuda para ajudar o americano seria bom. E os americanos queriam que o Brasil ajudasse. E o RGT, ah, ele sei que... Dá uma de bobo, tá? Ele não queria ajudar, porque ele tinha simpatia pelo Hitler, tudo, né? Acontece que o americano começou a ficar ali sem paciência e falou Brasil! Todo mundo já está me ajudando. O canadense está me ajudando, o argentino, o australiano, está todo mundo me ajudando, os ingleses, os franceses. Você vai ajudar ou não, Brasil? Se você entrar nessa guerra para me ajudar, quer dizer que você é meu inimigo. E o que falou, e não dá mais para segurar, né? Ele enrolou o máximo que pôde. No final, no final, os americanos apertaram, eu tenho que falar, tá bom, vai! Eu ajudo, eu vou entrar na guerra ao lado de vocês, tá? Então, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, olha. Olha aqui o... o Getúlio Vargas, o presidente americano, olha, o Roosevelt, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, o presidente americano da Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil fez um acordo com os Estados Unidos, o Brasil entrou na guerra para ajudar os americanos e deixou os americanos usarem o Brasil como base militar. Em Natal, Rio Grande do Norte, que era um pulinho da África e da Europa, né? Então, quando os americanos vieram aqui para instalar a base militar. Só que o Getúlio demorou tanto para entrar nessa guerra, essa guerra começou em 39. O Brasil falou que ia entrar em 42. Demorou, né? E daí os americanos tiveram que vir aqui, olha aí, acionando o acordo. Aqui, o americano, o Roosevelt, fazendo um acordo com o Getúlio Vargas, que o Brasil ia ajudar os Estados Unidos, tá, tudo? Só que daí os americanos tinham que vir para cá, olha aqui, trampolim da vitória, tá vendo? Os americanos usando a base em Natal, eles iriam atacar a África e lá em cima a Europa, né? Então, os americanos precisavam muito que o Brasil entrasse nessa guerra, tá? Mas daí os americanos tiveram que vir aqui ensinar tudo para os brasileiros, né? Olha aí, americanos em Natal em 43. Eles tiveram que ensinar tudo para os brasileiros. Que brasileiro, coitado, não tinha experiência nenhuma. E até treinar os brasileiros demorou, foi passando o tempo, né? Olha aí, os americanos lá em Natal, né? Olha o gil, o gil aqui, né? Achando tudo assim muito exótico o Brasil, né? Os gringos aqui no Brasil, né? E foi demorando, foi demorando. E daí, no final, quando os brasileiros estavam prontos para lutar, os pracinhas. Os brasileiros que lutavam na Segunda Guerra Mundial são os pracinhas. Lutaram brazamente e eles foram lutando em Europa ao lado dos americanos, tá? Só que até o brasileiro entrar na guerra, se preparar e pisar na guerra, já era mais ou menos 1944. ou seja, já estava rolando cinco anos a guerra quando o Brasil entrou, né? E daí o Getúlio falou, ele falou, ô, Roosevelt, ô Roosevelt, o Brasil vai entrar na guerra, o Brasil vai deixar você usar o território e tudo, mas o Brasil quer uma compensação. A gente ajuda vocês, viu, Roosevelt? Vamos, então eu sei, mas daí, quando acabar a guerra, com o reconhecimento pela ajuda do Brasil, a gente quer que vocês dêem pra nós o Brasil uma siderúrgica, nossa primeira siderúrgica. O Roosevelt perguntou, mas uma siderúrgica é muito caro, mas então, o Brasil vai se sacrificar demais nessa guerra, essa guerra tá muito longa, né? Então, por favor, pra reconhecer nossos esforços, quando acabar a guerra, dê pra gente uma siderúrgica. o americano pensou, bom, tudo bem, fizeram um acordo. Então, o Brasil entrou na guerra ajudando o americano e o americano prometeu que, em agradecimento pela ajuda, quando a guerra acabasse, os americanos iam dar pra gente a nossa primeira siderúrgica. E daí, eu falei pra você, né, que tiveram que treinar os brasileiros tudo, né? Os brasileiros chegaram na Europa, os americanos, pra lutar em 44, os brasileiros mal puseram o pé na Europa, acabou a guerra. A guerra acabou na Europa em maio de 45. A guerra começou em 39 e acabou em 45. Os brasileiros entraram na metade de 44. Ou seja, brasileiro não chegou nem a ficar um ano na guerra. Só de nós, né? A gente pisou na guerra e acabou a guerra. Acabou, acabou, né? Vou te contar a história no ano que vem, tá como eu falo na Segunda Guerra Mundial. Bom, deve sorte, né? A gente mal entrou na guerra e a guerra acabou. Mas daí, o Jequilio Baga falou, americano, você prometeu que ia dar uma siderúrgica pra gente. O americano, mas nem deu tempo, você mal lutou. Ah, mas você prometeu. Se acabou agora, tudo bem, tive sorte. E se demorasse mais 10 anos, né? Eu quero, mas brasileiro, você prometeu, você prometeu. O brasileiro encheu tanto que o americano, tá bom, tiradado, tá bom, mas por que eu não fazia negócio pro Brasil, né? E os americanos toparam nos dar a primeira siderúrgica que era do acordo, né? E o Jequilio, vamos a ver, né? Então, escolheu a dedo, olha aqui a inauguração, tá? Volta Redonda. A siderúrgica de Volta Redonda foi inaugurada em 47, dois anos depois que acabou a guerra. Porque os americanos tiveram que pegar uma siderúrgica, não é que não pegaram a melhor, pegaram a mais chulezinha, né? Os americanos tiveram que pegar uma siderúrgica, desmontar, colocar em navios, trazer de navio pro Brasil, montar, que no Brasil demorou dois anos, né? Em 47, dois anos depois que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, foi inaugurada a siderúrgica de Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro, tá? Quem estava no poder não era mais o Getúlio. Em 45, tiraram o Getúlio do poder, estava há 15 anos, né? E o presidente era aqui, o Dutra. Esse que é o presidente, o presidente Dutra, tá? E daí ele inaugurou tudo. A primeira siderúrgica do Brasil. Olha ela na época, Volta Redonda. Foto da época, de 47. Então, muita gente disse que foi em 47, com a siderúrgica de Volta Redonda, que os americanos deram pra gente em reconhecimento da nossa luta na Segunda Guerra Mundial. A partir dessa data, o Brasil conseguiu fazer seu próprio aço. O Brasil conseguiu derreter os seus próprios minérios, né? Ele não dependia mais de metal, de ninguém. Então, muita gente fala que quando inaugurou Volta Redonda, em 47, é o marco inicial da industrialização pra valer do Brasil. A partir daí que o Brasil passou a ser um país industrializado, tá? Lógico, com o tempo, Volta Redonda, tem que ter um trem pra trazer as coisas, tudo é bem caro, como te falei. Então, tem que, com o tempo, Volta Redonda foi sendo renovada, modernizada, tá? Olha aí, essa é uma falta de Volta Redonda hoje, tá? Porque ela funciona até hoje. Ela tem 73 anos, tá? E continua funcionando modernizada, né? Ela foi ampliada, tudo, ela funciona até hoje. Olha aí, as instalações dela, bem grandona, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Olha lá aí, super modernona, bem ampliada, tudo. Bom, o Brasil, cheio de favela, no fundo, né? Cheio de favela, é Brasil, vai fazer o quê, né? Olha aí a entrada dela. Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Companhia Siderúrgica Nacional. E como foi o Getúlio Vargas que conseguiu ela com um acordo com os americanos, né? E homenagem a ele chama Usina Presidente Vargas, tá? É uma siderúrgica brasileira, né? E homenagem a ele tem o nome dele, tá? O Brasil só tem até hoje essa única siderúrgica? Não, ainda bem. Ela foi a primeira, ela foi o chute inicial, né? O Brasil, hoje em dia, tem várias siderúrgicas, tá? A maior do Brasil é a COZIPA, que é a Companhia Siderúrgica Paulista. É do estado de São Paulo. Fica lá em Cubatão, tá? Olha o tamanho da monstra, olha, dá uma olhada. Fica em Cubatão. É a maior do Brasil, tá? Você também tem uma outra, a Usininas, que fica em Minas Gerais, né? Perto do Belo Horizonte, ó. Usininas, também. E o Brasil tem várias siderúrgicas, tá? O Brasil tem 25 siderúrgicas. Lembra que é uma indústria muito importante. O Brasil tem 20, estamos bem, 25. E daí, por exemplo, aqui, ó. Estados que tem um, o Paraná tem uma, tá? O Espírito Santo tem duas, o Rio de Janeiro tem três, São Paulo tem seis, e Minas Gerais tem oito. Rio Grande do Sul também tem duas, tá? Pernambuco também tem uma, Ceará também tem uma. Então, os estados do Brasil que tem siderúrgicas, tá? Sendo que o Rio tem três, São Paulo tem seis, e Minas Gerais tem oito, tá? E, para quem não sabe, o aço brasileiro é considerado de ótima qualidade. A gente produz aço nas nossas siderúrgicas, e a gente vende para o mundo todo ganhando um bom dinheirinho, tá? Tudo começou com uma siderúrgica de volta redonda. Tudo bem, pessoal? Será que eu falei muito? Acho que eu falei, tá? Até a próxima que tem mais, tá? Vamos ver quanto tempo eu falei. Trinta e quatro. Tá bom. Até a próxima. Tchau.